Música Olá meus amigos queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim, que Deus possa estar na companhia de cada um de nós, nos abençoando e nos livrando de todo o mal. Hoje eu vim mostrar para vocês minha princesinha aqui. Essa mocinha aqui é uma das primeiras orquídeas que eu comecei a cultivar. Essa orquídea foi do senhor José Pedro, o primeiro orquidófilo aqui da Paraíba. Eu comprei essa mudinha do filho dele. Este ano ela deu duas florzinhas, uma já abriu e a outra já vai abrir. Olha que mocinha mais linda que é. Ela não tem cheirinho nenhum, mas eu acho essa flor linda. A flor dela é um amarelo com rosa e o labelo bem amarelinho. Acho muito lindinha ela. Depois eu vou fazer o replante dela, porque ela não está gostando daqui. Ela está soltando todas as raízes da casca de pino. A raiz boa dela mesmo está colando toda num cachepô. Aqui atrás ela está linda de raiz, coladinha toda num cachepô. Essa orquídea foi uma das primeiras que eu consegui para o meu tratamento. E foi através dela que Deus começou a me curar da depressão. Cada uma de minhas orquídeas tem um significado para mim. Por através dela Deus está me curando. E eu estou muito feliz com o resultado dela. Então eu vou fazer o replante dela para ver se ela fica melhor. Porque aqui ela não está bem. Quando eu fizer o replante eu mostro para vocês. Eu não vou tirar essa orquídea daqui. Eu vou fazer o replante, mas sem arrancar as raízes dela. Porque como está colada no cachepô, se eu puxar ela vai quebrar todas. Então eu vou deixar ela nesse cachepô. Só vou mudar de substrato. Viste que ela não está indo bem com esse substrato. Mas em outro vídeo. Porque nesse vídeo eu só vim mostrar para vocês mesmo. Essa beleza aqui de flor. Então espero que todos vocês tenham gostado. Quero agradecer a todos vocês que me acompanham. Estão chegando agora. Que Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus permitir.